Não é o estacionamento do shopping, é o estacionamento de um presídio. Então o pessoal da penal, imagina que tá todo mundo aqui fora, eles precisam ter um pouco de cuidado. Então assim, se eles solicitarem às vezes de fazer revista, vocês vão ter que aceitar, enfim, entendeu? Gente, vamos fazer uma coisa, olha só. Me desculpa! Me desculpa, perdão! 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 Eu só queria botar a buzanha para o moleque esquerdo naquela SUV, eu amo picapes policiais.